Música Gente, vem o que tem de hoje, vai falar sobre as sandálias rasteirinhas Porque não tem nada melhor do que ficar chique e confortável com os pés no chão Tudo bem que toda mulher fica linda de salto, mas vamos combinar uma coisa? Tem uma hora que os nossos pés pedem aquele descanso E pra isso, existem as rasteirinhas E é super possível ficar arrasante com a sandália mais baixinha Tá aí a grenda que não me deixa mentir Com a coleção da Ivete Sangalo e da Paula Fernandes A minha sandália preferida da coleção da Paula Fernandes é essa aqui Ela é ouro rosê, tem umas aplicações de spike aqui E eu dessa vez, eu mesma resolvi montar um look Me digam o que vocês acham Música Já da coleção da diva da Ivete Sangalo A minha favorita é essa aqui Com aplicação de pedras Vejam aí a nossa sugestão de look pra essa sandália Música E aí, gostaram sim ou com certeza? Lembrando que tanto as coleções da Ivete Sangalo como a da Paula Fernandes Vocês encontram nas lojas Spazende Ah, e se você gostou do nosso vídeo, clica aqui em gostei E se inscreve no nosso canal Até o Vem Que Tem da semana que vem E aí, gostaram sim ou com certeza? E aí, gostaram de ver se inscreve no nosso canal